Você já se perguntou se o mundo está chegando ao seu fim? As imagens que vemos todos os dias nos noticiários parecem indicar que sim. Guerras, conflitos e violência se espalham como fogo. A humanidade está em um ponto de ruptura. Milhões saem às ruas em busca de justiça e igualdade. Será que estamos à beira de uma revolução? A mãe natureza está furiosa. Desastres naturais devastam comunidades inteiras. Mas em meio à escuridão, há esperança. Líderes e ativistas lutam por um mundo melhor. Nós, como sociedade, temos o poder de mudar o curso da história. A escolha está em nossas mãos. O fim pode estar próximo, mas a humanidade é resistente. Juntos, podemos moldar nosso destino. Compartilhe este vídeo se acredita que juntos podemos fazer a diferença.